Boa tarde, galera! Mais uma vez vamos falar dos nossos amigos. Agora, no momento, vou dar a resposta a uma amiga minha, das quais eu admiro muito, pela integridade dela. Uma senhora casada, mas uma senhora que gosta de curtir os seus animais. Nardegre. Olha, minha querida, é em sua homenagem isso aqui. Ela conseguiu comprar uma sabiá, mas os pássaros que ela cria é pássaro preto. O pássaro do sonho dela é papagaio. É tudo um contraste. É de Lençóis Paulistas, Pernambuco. É da cidade dela. Nardegre, a resposta que eu quero te dar, eu já comentei hoje para você, no áudio, porque você me falou no particular. Faz parte do meu grupo de criadores de pássaro preto do Brasil. É uma das incentivadoras. Admiro muito ela. Gosto muito. Viu, Nardegre? Meu muito obrigado. Um beijo no coração. Um abraço do seu grande amigo. Porque você merece, minha querida. Estou fazendo isso em homenagem aos criadores de pássaro. Você se inclui nesse grupo amadorista. Você é uma dessas criadoras. Deu um exemplo. Encontrou uma sabiá a troco de qualquer preço. Eu não sei o quanto ela pagou, ela não me explicou isso. Porque eram os drogados que estavam realmente de posse desse pássaro. E estavam precisando de dinheiro com alguma afinidade. E vendeu para qualquer uma pessoa. Por oito, nove ou dez horas da noite. Então, ela viu que o pássaro estava sofrendo na mão desses camaradas. Gaiola vazia, gaiola velha, entendeu? Casca de banana seca. Que era a alimentação que o pássaro estava comendo. Acho que deixou a banana cair. O perdeu. Então, ela com um sentimento de culpa para não ver o pássaro morrer na mão daquelas pessoas. Comprou. Imediatamente ela começou a cuidar desse pássaro. Da comida alimentar. O pássaro comeu vorazmente. A ração que ela deu e tal. O pássaro estava debilitado e precisando. Aí, realmente, ela salvou a ave de ser uma vítima desse tipo de predador. Pessoas que não têm noção do que está fazendo. Mas, quando ela adquiriu a ave, alimentou o que fez bem. No outro dia, ela olhou. O pássaro é bonito. Parece uma sabiá laranjeira. E ela me perguntou se era macho ou se era fêmea. O vídeo ficou distante. Mas dá para ter noção, mais ou menos, não com precisão total, resposta. Eu achei que era macho. Por causa do bico. A foto do vídeo que ela me mandou, estava longe, estava distante. Ela fotografou de muito distante. E isso dificulta. E o pássaro, quando o macho sabia o pássaro, eles têm um bico mais longo e curvado. A fêmea, o bico é mais curto. O bico no maxilar inferior, se torna mais curto. Por que isso? Porque no ciclo do período da reprodução, ele faz alimentação do ciótese. Encavar nas madeiras, nos troncos, com os pés de terra, nos túneis. Onde a cigarra sobe pelo solo, no pé das árvores, ela levanta tipo um formigueiro, uma chaminé de barro. E essa chaminé contém uma cigarra ali. É uma fonte de alimentação e a sabiá, passo preto. O cancão, o guacho, o gralha. Esses pássaros têm percepção, porque a natureza realmente ensina e informa. E isso, eles sabem o que realmente é a época da eclusão das cigarras. Quando elas estão saindo para subir na árvore, é nesta hora que elas catam naqueles túneis de chaminé que tem de barro. Vai lá e arranca essas cigarras em pele branca ainda, está mora. É uma fonte de alimentação riquíssima. A outra maneira é que a sabiá, por esse prático de desenvolver a fonte de alimentação dos filhos, o caviar delas são as minhocas do chão. Choveu debaixo de uma árvore, está tudo úmido, a chuva parou. Então, você vê o fluxo de minhocas sobre o solo, sobre a terra ali por dentro. Você vê que ela vai pocando aquelas partes de barro. Então, a sabiá, ela vive ali em cima. Quando viu o movimento da terra se cobrindo, é como se fosse uma cobra debaixo de areia, que você vê dentro dos desenhos animados. Então, dá aquela mesma impressão. As minhocas fazem esse movimento sobre as matas de areia ou de terra, ali debaixo de uma árvore, uma fruteira, num lugar ensombriado. O que que acontece? A sabiá vai lá com a maior facilidade, toca o bico e puxa 30, 40 centímetros de minhoca de lá do chão, de lá de dentro, tira inteira sem quebrar. Com uma perfeição que só Deus para dar a conclusão daquele objetivo com tanta perfeição. porque é coisa da natureza, meu irmão. Você se pegar com uma pinça, com um alicate, com um pedaço de madeira ou com uma pá, você arrebenta, você quebra a minhoca em três pedaços. A sabiá tira ela inteira, meu irmão. Com uma facilidade incrível. Pega, faz chuc, 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 e começa. É rapidinho, duas, três bicadas. Neste movimento, ela é obrigada a introduzir o bico no barro. O barro são granitos de areia. E nessa flexão que bate, o bico vai se desgastando. Então, o bico da fêmea é sempre mais curto do que o bico do pássaro macho. Por esta função, por aqueles tipos de aves que costumam tirar insetos, como a rosquinha, que é uma parasita que ataca as roças e vive sempre no solo úmido. E isso, a sabiá consegue catar esses tipos de insetos da natureza. A rosquinha é construída por uma casca de, como se dissesse, molusculos ou a casca de um buzo. Um buzo de uma lesma, por exemplo. A lesma não anda com a casca na costa. Ela não cria aquele material rico, extraído do solo. E como, com que ela fertiliza aquilo, eu não sei. Mas, sinceramente, é um trabalho muito bem feito. E a rosquinha tem uma casquinha de sorvete. É tipo uma casquinha de sorvete. E esconde o molúsculo ali dentro. Molúsculo da terra, da natureza. Não do molúsculo do mar, que são frutos do mar. Sim, apenas para pássaro. Isso é uma alimentação rica. E os pássaros comem. Entendeu? E isso, no que ela come, aquela matéria-prima que é construída, O molúsculo, que é a capa de proteção da casa, Aquilo contém cálcio em alta quantidade. Contém magnésio, contém alumínio, contém fósforo, Contém todos esses tipos de produtos extraídos do solo da natureza. E vem enriquecer a carga óssea das penas, dos ossos, da toráxia dos pássaros. Meu irmão, não esqueça do like, compartilhar os vídeos e assinar o canal. Na década, minha querida, está a resposta do que você estava perguntando. É mito aquelas histórias de que o pássaro dorme com o pé sobre o puleiro E o outro pé direito colado nas penas. E isso é mito. E o que acontece? Eles dormem com os pés colados, Um no gancho da árvore que ele está dormindo. E o outro dentro das penas. Para forçar o impacto quando chega o pedrador. Que vai atacar eles no período da noite, que estão dormindo. Principalmente corujas e cabureira. É quem faz esse tipo de ataque à noite. Além dos bichos, como o Quati, Macacos, Gambá, Qual o outro, meu Deus? Tem o camaleão. Essas espécies de animais, Eles dão sinais quando ele está no tronco da árvore. Então, na flexão dos movimentos, O pássaro percebe que tem alguém na direção dele E ele bate o pé, Que é o pé de impulso de arrancada. E aí para ele se livrar para a direita ou para a esquerda. Porque o pássaro está dormindo em uma posição E pode arrancar a direita. Quando ele se arranca direto, Ele pode se arrancar de choque Com as patas do gavião, Com as patas do caburé, Com as patas da coruja. Ou até mesmo o encontro das asas. Então, o pássaro que vem na direção Toma o espaço da dimensão. E por que ele fica com o pé esquerdo? Pé de impulso. Bateu no lugar e ele vira à direita. Bateu na esquerda, ele vira à esquerda. Então, ele se desvia ou se esquiva Para um lado ou para o outro Ou para cima ou para baixo. Mas com o pé de apoio. Quando ele bate o pé que dá o arranque de arrancada Ele faz a livrada de ser vítima de um desses predadores. Meus amigos, não esqueçam do like, Compartilhar os vídeos, Assinar o canal E habilitar o sino. Porque você aprende Tudo de absorção De informações neste canal. E por que você não está colaborando? Por que não assinou? Assine agora. Muito obrigado. Um beijo no coração. Fica com Deus. Bom final de semana.